A CIDADE NO BRASIL E uma salve de palmas para a minha magnífica banda, se faz favor. Sabem que nós já somos internacionais. Já fomos à Suíça, à França, a Portugal, mas estivemos nos Açores, é verdade. Fomos ao Brasil e estivemos em Espanha, numa cidade chamada Segovia. Quem conhece a cidade chamada Segovia? E fiz esta música dedicada ao pessoal que sabe o que quer dizer uma Segovia em português. Que rica vida que levo, sou cantor, não amo só. Já fiz tantos bons amigos, sei cantar no meu país, sempre alegre e curtir. Já cantei no Luxemburgo, é, na Suíça também já. Só me falta ir à Espanha, visitar a Segovia e as garinhas que vai a todos. Eu vou tocar a Segovia para me divertir. Tu tens que cá vir, vem tocar comigo. Eu vou tocar a Segovia, pelo prazer te dar, ver as Segovia todas a dançar. Eu vou tocar a Segovia para me divertir. Tu tens que cá vir, vem tocar comigo. Eu vou tocar a Segovia, pelo prazer te dar, ver as Segovia todas a dançar. Quem é que nunca tocou a Segovia? Sou solteiro e bom rapaz, ser cantor é coisa boa. Estamos quase de saída, oh malta, eu já estou de partida, vou tocar a Segovia. Sou cantor internacional, corro um monte, alegre e sol. Eu vou tocar a Segovia, visitar a Segovia e as garinhas que vai a todos. Eu vou tocar a Segovia para me divertir. Tu tens que cá vir, vem tocar comigo. Eu vou tocar a Segovia, pelo prazer te dar, ver as Sevilhanas todas a dançar. Eu vou tocar a Segovia para me divertir. Tu tens que cá vir, vem tocar comigo. Eu vou tocar a Segovia, pelo prazer te dar, ver as Sevilhanas todas a dançar. Que rica vida que levo, sou cantor na aula do sol. Já fiz tantos bons amigos, a cantar no meu país, sempre alegre e curtir, é verdade. Já cantei com o chambu, e na otade também. Só falta ir à Espanha, visitar a Segovia. Eu vou tocar a Segovia para me divertir. Tu tens que cá vir, vem tocar comigo. Eu vou tocar a Segovia, pelo prazer te dar, ver as Sevilhanas todas a dançar. E quando a Malta diz, olha, diz quente, olha o playback, tira a cassete. E quando a Malta diz, olha o playback, tira a cassete. E quando a Malta diz, olha o playback, tira a cassete. E quando a Malta diz, olha o playback, tira a cassete. E quando a Malta diz, olha o playback, tira a cassete. E quando a Malta diz, olha o playback, tira a cassete. E quando a Malta diz, olha o playback, tira a cassete. E quando a Malta diz, olha o playback, tira a cassete. E quando a Malta diz, olha o playback, tira a cassete. E quando a Malta diz, olha o playback, tira a cassete. E quando a malta diz olha a risquete Olha o playback, tira a cacete E quando a malta diz olha a risquete Olha o playback, tira a cacete Diz o ditato e é bem verdade Dos incontentes, não reza a história Falem de Dinis, falem de falar O que importa agora é que eu vou cantar E quando a malta diz olha a risquete Olha o playback, tira a cacete E quando a malta diz olha a risquete Olha o playback, tira a cacete E quando a malta diz olha a risquete Olha o playback, tira a cacete E quando a malta diz olha a risquete Olha o playback, tira a cacete Tchau, tchau.